Existe Hot Wheels para todos os gostos, até para o dia do aniversário. Vamos tirar essa maravilha do blister? Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels do Menor. Para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, aqui é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels Mainline. Se inscreve no canal e faça parte dessa comunidade, você também. Vídeos diários falando sobre Hot Wheels, temática Hot Wheels 100%, principalmente Mainline. Então se inscreve no canal, faça parte dessa comunidade. E você que já me acompanha, aquele like, compartilha, se puder ser membro. A gente tem todo um conteúdo especial. Quem é super tirante lá dos membros consegue ver esse vídeo com bastante antecedência se ele cair no banco de vídeos. Eu acho que esse aqui está com uns dois ou três dias de antecedência. Muito bem, depois de termos miniaturas de cupcake, miniaturas de rosquinha, miniatura de gelatina, miniatura de cachorro quente, de taco. Agora a gente tem a miniatura fatia de bolo. E está vindo mais pela frente aí, para quem gosta de sushi, comida japonesa, vai vir também um Hot Wheels sushi. Mas hoje vamos tirar essa maravilha aqui de miniatura, que pode ser bastante utilizada em festa de aniversário, para fazer alguma brincadeira, dar para algum colecionador, até que você conhece, que está fazendo aniversário, dar essa miniatura aqui de presente. É uma miniatura fatia de bolo. Muito legal essas brincadeiras do Fast Foot Racer, da Hot Wheels. Vamos ali para o estúdio, vamos fazer um box dessa maravilha aqui, dar uma olhada de perto, olhar com a mão, como se diz. Se prepara aqui esse um box, se você está com fome, vai ficar com mais fome ainda. Todos os modelos de carros de comida, de comida. A gente já teve aqui esse aqui, que é um cupcake muito legal, um brigadeiro, como o pessoal fala. Muito bacana esse modelo aqui, que veio até recentemente. Sweet Driver. Sweet Driver. É um cupcake bem interessante. Aqui na parte do chocolate tem o Hot Wheels escondido no meio, e a assinatura do Rio Assada. Muito bacana esse modelo. Tivemos aqui o Donut, que é bem tradicional. Um dos primeiros modelos que foi feito da Hot Wheels. Muito interessante. Eu não tinha esse modelo, comecei a pegar. Então, não tenho o de estreia dele, o de lançamento. Donut Drifter. Então, ainda é um carro de drift. Ainda é um Donut de drift. Recentemente, nós tivemos aqui a gelatina Desert Drift. Desert Drift, se não me engano, Desert Drift. Também um carro gelatina. Se você não reparou, tem um piloto lá dentro, tá? Tem um piloto lá dentro dirigindo a gelatina. Até isso aqui dava para fazer o antes e depois, o antes e depois, o... Aquela série easter egg, tirar aqui, desmontar e mostrar o piloto ali dentro, que está ali na gelatina. Tivemos aqui o Car de Assada, que foi feito também... Quase todos foram feitos para o Rio Assada, mas uma homenagem ao Rio Assada. Ele estava ao fim ali da sua trajetória. Podia só comer taco no máximo que conseguia comer com comida bem leve. Muito legal essa miniatura. Também de lançamento do Car de Assada. Tem aqui todo o detalhamento, todo feito de taco. O mais tradicional, o pessoal gosta muito. Cachorro quente mesmo. Esse daqui apareceu até no Last Race. Novamente deram uma revitalizada nele. Street Runner. Street Runner, muito legal mesmo. Esse meu aqui está até com a maionese, com o ketchup e com a mostarda ali em cima. Muito legal a maionese e tudo mais. A gente já teve um ano passado. Esse aqui que lembra muito o McDonald's. poderia ter até aparecido, deve ter aparecido em alguma promoção do McDonald's ou do Burger King. Sei lá, alguma coisa desse tipo, porque é o cachorro aqui, o hambúrguer com a batata frita. Muito legal. Também tenho aqui para representar esse ponto aqui. E o Patinho, o que o Patinho está fazendo ali? Pois é, aqui em Blumenau a gente tem tradição de comer marreco. A gente tem bastante marreco para comer. Então, também é de comestivo, também é de fast food. Não sei, não. É uma brincadeira só com vocês. E agora nós temos esse aqui, que é um modelo bem interessante para até dar de aniversário para alguém. Burned Day Burner. Bem interessante. É uma fatia de bolo com bastante detalhamentos ali. Dá para ver bastante easter eggs até dentro dela. Veio aqui no HW Celebration Racer 8 de 10. Esse Celebration Racer são datas comemorativas da Hot Wheels. E aqui o detalhezinho do bolo de aniversário que eu achei muito interessante. Para ser dado aí para um colecionador. H-R-I-Y-72, Burned Day Burner, H-A-W Celebration Racer. E é claro, não tem licenciamento porque é exclusivo da Hot Wheels. Não pode ser copiado porque tem direitos autorais, né? Tem o M aqui, o C e tudo mais tal. É direitos autorais. Vamos tirar logo do blister e dar uma olhada nesta fatia de bolo que a esta hora da manhã eu ainda não tomei o café. Talvez eu agora dá vontade de comer bolo, mesmo que eu não possa comer bolo. Olha só que bacana. Ela é surpreendentemente leve. Então é um bolo de chocolate bem interessante com esse detalhe aqui que está em cima de um garfinho. Está em cima de um garfinho. E se você não reparou, além de ele ter aqui um detalhe de um docinho aqui na parte de cima, nesta parte aqui dá para colocar aquela velinha de aniversário pequenina que dá bastãozinho pequeno. Você pode colocar ela aqui dentro e entregar com a vela para ser assoprada em alguma brincadeira que está de aniversário. Deve de rolar em eventos que tiver alguém lá com aniversário. Vamos fazer essas brincadeiras com certeza com esta miniatura aqui. Então o British Burner é de 2023, 2024, então um lançamento. E essa parte aqui vem no estilo Dunk. Por que o estilo Dunk? O estilo Dunk é esse estilo com essa roda maior, com essa rodinha menor. E todos eles têm esse tipo desse prato aqui na parte de baixo. Tem esse pratinho também aqui na parte de baixo. Ele tem esse estilo, vamos pegar aqui um, por exemplo, do Rio Assado aqui também. Ele tem um prato, não é porque ele é fast food que ele tem isso não. Ele tem um prato com essas duas frentes aqui. Tem aquele do capacete também, dessa forma. Esse aqui também segue um estilo, né? Dessa parte aqui toda redonda com tudo mais. E as rodas para frente e para trás, as rodas maiores, como se fosse um carro de dragster, alguma coisa assim. Então ele segue esse mesmo estilo. Aqui é o pratinho mesmo. O bolo está em cima do prato e já vem com o garfo ali para você utilizar para comer ele. Só não vai comer o motor que eu acho que não é muito saudável comer um motor desse aqui e tal. Agora o bolo é bem interessante. Pode ter certeza que vai ter gente imitando esse carrinho aqui em formato de bolo mesmo da Hot Wheels. em formato de bolo vai fazer esse carro em tamanho real, como se fosse um bolo e aparecer ele ali. Sabe lá se até não foi, partiu de uma promoção dessa, alguma coisa dessa aqui. Ih, putz, minha fatia de bolo está mordida aqui, gente. Ih, pessoal mordeu a fatia já de bolo. Não sei se a tua também está mordida. Bem interessante. Gosto desse temática, sim. Acabei colecionando e pegando todos os modelos que eu sei que existem e fui trazendo aqui para a coleção, fazendo a minha coleção de fast food e até que vocês podem presenciar que geralmente está atrás ali como cenário no lugar onde eu costumo mais fazer os vídeos. Então está ali. Diga lá o que você achou desta fatia de bolo. Gosta de bolo ou não gosta? E agora, Hot Wheels com fatia de bolo. Vai gostar também? Coloca aí nos comentários o que você achou desta miniatura. Vai trazer ela para a coleção. Eu sei que ela é uma temática aí de fast food, mas que vale a pena porque é bem interessante. Dá para fazer bastante brincadeiras com esse modelo aqui, principalmente presenteando as pessoas. Então coloca aí no comentário o que você achou desta miniatura. E para você que assistiu o vídeo até aqui, eu não consigo acreditar que você assistiu até aqui e ainda não está inscrito. Se inscreve logo aí no canal. Pode garantir a sua inscrição, que aqui é todo dia Hot Wheels, mainline na veia, trazendo bastante conteúdo para você. Então se inscreve aí. E você que já me acompanha já sabe. Então já deixa aquele like se você ainda não deu para dar aquela incentivada aqui para nós. Se ajuda bastante o canal aqui a continuar fazendo esse trabalho que dá trabalho fazer vídeo todo dia, hein? Vou deixar mais um playlist aqui para vocês e um vídeo. Caso queira maratonar, te encontro no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.